Seus olhos estão brilhando Te toca, te dá prazer Meu corpo quer sentir, seu corpo ana Se enrosque no meu corpo e diz que me ama Seu doce estejo ana, eu quero mais Se enrosque no meu corpo e me saia de paz Oh, 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 oh Ana, amor Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor, não me deixes, meu amor, oh, oh, oh Ana, amor, você é o meu paraíso Seu doces beijo, Ana, eu quero mais Se enrosque no meu corpo e me suar de paz Oh, 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 Ana, amor, oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor, não me deixes, meu amor, oh, oh, oh Ana, amor, você é o meu paraíso 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 Ana, amor, você é o meu paraíso